Como prometido, Gigi Baiba, depois da entrevista que ele deu para a gente, Gigi, obrigado pela entrevista, a gente está aqui na Aliança do Rio de Janeiro, o Gigi prometeu passar uma finalização partindo de um ganchinho, borboleta, em alguma posição diferente, então aqui vai a posição que o Gigi prometeu, não é Gigi? Isso, vamos lá. O que é? É uma finalização? Na verdade, você é como se fosse entrando no guarda de gancho, quase no guarda X, aí você vai usar a perna dele para ir com uma chave de panturrinho. Vamos ver, vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar, fazer com que eu use a força dele, empurro o adversário, fazer o que vai fazer com que ele venha abraçando de mim, trazendo ele, coloquei para baixo dele, levantei ele, a perna passou por dentro, pesquei a perna para baixo, mostrei a cabeça, trazei o pé dele, trazei o balanço, domino a axila dele, passei ele virado de baixo do meu quadro, trazei, trazei o braço e o balanço dele, na verdade, ele está batendo mais. Estou, estou. Na verdade, eu travo aqui, aperfei, vamos de novo, Gigi. Olha, que legal, cara. Você usa aquela história da ação-reação, você empurra a perna ali? Eu uso a força do cara o tempo todo, na verdade, às vezes eu puxar o caixa, o cara não vem. Eu vou fazer para trás. Você empurrou ele, vai conseguir ele, ele vem. Em algum momento, escorrendo por debaixo dele, levantei, entrei a perna, busquei, travei ele aqui, apenas escorri, põe mais um pouquinho, para passar aqui, travei o meio de um triângulo a perna, travei sua axila, para tirar sua base. Abraçando o seu quadril. O que é isso? O que é isso? Muito bom, cara, muito bom. Vê ele aqui comigo, por favor. Gigi, muito obrigado. Como prometido, está aqui a posição secreta do Gigi Paiva da Aliança e do Rio de Janeiro, do BJJ Club e Jiu Jitsu, muito além de ontando. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que secreto não tem mais nada aonde, né? Mas, espero que o cara hoje em dia, por mais que tem YouTube, tem isso, tem aquilo, o cara tem demais detalhes em loco, não tem jeito. Não, obrigado, obrigado mesmo. Fábio Gujão, obrigado em São Paulo também, Aliança, e sempre recebendo o BJJ Club de braço aberto. Valeu. Praça aonde. Esse foi mais um vídeo do BJJ Club. Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, é super fácil. Clique aí na opção Assine o canal e faça parte do clube você também. BJJ Club, o maior canal de videoaulas de Jiu Jitsu do Brasil. Jiu Jitsu do Brasil.